Oiê! Vamos fazer essa decoração? Simples e fácil. Esse esmalte é o Agatha da Avon, mas você pode utilizar o esmalte que você quiser. Faço um tracinho aqui, olha, fininho, com um pincelzinho, tinta preto. Agora, com o pincel 00, fino, eu vou fazer essa folhagem. Só que eu vou fazer só o contorno das folhas, porque aí no miolinho das folhas, eu vou colocar o esmalte, né? Vou preencher com esmalte, olha. Pingo uma gotinha do Agatha e venho preenchendo o miolinho das folhas. Olha como fica bonitinho. E você pode utilizar, fazer essa decoração com qualquer outro cor de esmalte, vermelho, azul, rosa, que vai ficar super lindo. Faço esse detalhezinho aqui com estraz na outra unha também e finalizo com extra brilho, gente. E a decoração ficou assim, olha, um luxo, linda e delicada. Eu amei.